Olha o que aconteceu no Hospital da Criança em Uberaba, mostra a imagem, olha, atenção você amiga e amiga, olha só, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, a gente volta a falar do Hospital da Criança em Uberaba, olha o jeito que essa mulher foi levada, olha o jeito que essa mulher foi retirada, volta a tela, volta, volta, volta a imagem, você que está acompanhando, chegando agora o Balanço Geral no ar, olha a imagem, ó, esse vídeo está circulando pelas redes sociais no momento em que uma mulher é retirada da unidade hospitalar. Ah, David Carneiro, a gente volta a falar do Hospital da Criança, é difícil a gente falar do Hospital da Criança sem lembrar do episódio lamentável que ocorreu envolvendo um menino de 13 anos, lembra disso? Foi notícia aqui no Balanço Geral, a gente falou, falou, falou e sobre a reclamação de pais, reclamação de pessoas em relação à estrutura do hospital, em relação aos atendimentos, em relação à falta de insumos, à falta de trabalhadores e tudo mais. E agora, essa cena que vem sendo divulgada, o que aconteceu com essa mulher, por que ela foi retirada da unidade desse jeito? Ô Rafael, parece que as histórias se repetem, mas com personagens diferentes, né? Dessa vez foi essa mãe que foi ao sábado procurar atendimento, o filho apresentava falta de ar, a criança foi medicada e liberada. No domingo, a mãe retornou desesperada, chegou aos prantos dentro do hospital, dizendo que o filho estava sem respirar. A equipe médica fez os primeiros atendimentos e constatou que a criança estava com sinais vitais normais, estáveis, e que poderia aguardar atendimento e não havia necessidade de passá-lo na frente. A criança tem 7 anos. A mãe ficou desesperada, começou a brigar, começou a gritar ali por atendimento. A equipe médica tentou conversar com ela, ela não havia ali diálogo, né? Porque ela queria que o filho fosse atendido o mais rápido possível, tentando ali salvar a criança, né? Pra não correr nenhum risco. Até um certo momento que ela foi até uma enfermeira e ameaçou a enfermeira de morte, dizendo que sabia onde a enfermeira morava, que iria lá pra resolver esse caso. E aí foi chamado à polícia militar. A PM chegou até a unidade do hospital da criança, tentou conversar com ela, tentou dialogar com essa mãe, essa mãe desesperada, nervosa, aflita pra que a criança fosse atendida. Ela não entrou no consenso, a polícia precisou algemá-la pra encaminhar até a delegacia. Algemar tudo bem, né? Mas a situação que ela foi tirada do hospital foi um pouco desumano. A nossa equipe também entrou em contato com a diretoria do hospital, que soltou uma seguinte nota, abre aspas pra fala da presidente. A mãe chegou com a criança, eu falei 7, mas é 11 anos, perdão. Criança de 11 anos abordou a médica dizendo que o seu filho estava com falta de ar. A equipe médica avaliou a criança, onde os parâmetros, os sinais vitais, estavam dentro da normalidade. E nesse momento, Rafa, a médica pede pra que a mãe aguarde que não havia necessidade da criança passar na frente das outras crianças que já estavam ali aguardando atendimento. Segundo essa nota, a mãe abordou a enfermeira, começou a agredi-la verbalmente e perdeu o controle. Foi acionado a polícia e outros fatos aconteceram que todos nós já sabemos. A polícia teve que contê-la, lamentamos profundamente o acontecido, fecha aspas aí, pra fala da presidente Maria Aparecida Magno Bosco, presidente do Hospital da Criança. Mais uma vez o Hospital da Criança ganha a imprensa, ganha a notoriedade na cidade, mas nada positivo, Rafa. Lamentavelmente. Agora a gente pede pros pais, pras mães, cuidado, não vamos perder a cabeça não, né? Não vamos perder a cabeça não. Sei que a situação é delicada lá, mas por favor, sem perder a cabeça. Por favor, né? Ameaçar, agredir, quebrar, não, nada disso. A situação já tá crítica. Faça isso não. Agora a gente pede aí, por favor, por favor, respeite e atenção a esses pais que estão preocupados em relação aos filhos, em relação às crianças que precisam de atendimento na cidade. Estão preocupados e as autoridades precisam fazer alguma coisa. Olha aí, ó. Infelizmente o Hospital da Criança volta a ser notícia aqui no nosso Balão Geral e mais uma vez um caso negativo como esse.